Boa noite, igreja. Boa noite. Boa noite. Então tá bom. É sempre muito bom estar aqui, né? Sempre muito bom poder estar compartilhando daquilo que Deus tem falado ao meu coração na minha casa, na minha igreja, para as pessoas que são a minha família, mesmo aquelas que talvez a gente nem se conheça. Mas é diferente estar aqui. E sempre que eu preciso trazer uma palavra, eu sempre peço que o Senhor ministre no meu coração primeiro para que eu possa compartilhar. Mas que não seja uma ministração só para mim, mas seja algo que possa vir do trono, passar por mim e, de alguma forma, encontrar o coração de cada uma das pessoas que estiverem para me ouvir. E eu queria que, nessa noite, a gente pudesse começar com uma simples oração. Você pode pôr a sua mão no seu coração e falar junto comigo? Senhor Jesus, eu te peço que agora a sua voz possa ser tão clara aos meus ouvidos. A sua vontade possa ser revelada ao meu coração. Eu me desprendo de toda preocupação, de todo preconceito, de qualquer coisa que possa me impedir de desfrutar de ti. Em nome de Jesus, vem com a tua glória. Amém. Eu fiquei, durante essa manhã, num tempo gostoso com Deus, querendo entender o que Ele queria falar, o que Ele tinha a dizer para nós nessa primeira quarta-feira de setembro, que é um mês tão especial para as mulheres da atitude, das mulheres que virão à nossa atitude. Eu creio que Deus tem coisas muito grandes para fazer entre nós e através de nós. e a oportunidade que nós temos de estar reunidas para que possamos ser edificadas, para que possamos ser tratadas, para que possamos ser empoderadas por esse mesmo Espírito que tem nos visitado nem todo o tempo na nossa igreja. Eu creio que esse Espírito vai estar ministrando sobre nós nesse mês de setembro de uma forma muito especial, de uma forma muito peculiar. mas precisamos estar atentas a isso. Porque muitas vezes nós não estamos atentos à voz do Espírito e à sensação que eu tenho é que nós perdemos banquetes. Muitas vezes nós estamos tão distraídas com a nossa vida tão cheia de compromissos que nós nos perdemos daquilo que é o mais importante. e quando a pastora Mari compartilhou o tema da conferência, toda a intenção do que está sendo proposto, eu pensei realmente somos equilibristas o tempo todo. Somos mulheres, somos profissionais, somos mães, somos servas, somos esposas, somos amigas, somos filhas. São tantos papéis que nós precisamos desempenhar e precisamos desempenhar com excelência. porque vivemos regidas por um padrão que muitas vezes nos gera frustração, muitas vezes nos gera um cansaço exagerado e precisamos avaliar se estamos equilibrando o que precisamos equilibrar. Quantos pratos muitas vezes nós mantemos ao alto que não são para estar nas nossas mãos, mas pela nossa vontade nos mantemos nesse lugar. e uma das primeiras coisas que eu tenho aprendido na minha vida que precisam ser bem equilibradas são as minhas emoções. E emoção é uma coisa muito de Deus. Quanto mais eu estudo para me capacitar profissionalmente, mais eu descubro que as grandes teorias, que as grandes metodologias que nós temos hoje da evolução humana, elas estão todas aqui. tudo o que tem sido propagado como uma novidade para nós nesse mundo secular, na verdade, já foi propagado há milênios de anos pela palavra de Deus. E isso me impressiona, o quanto nós temos um instrumento poderoso nas nossas mãos. E muitas vezes não nos damos conta disso. Pagamos caro para fazer cursos maravilhosos. E acredito que esse seja um bom investimento para a nossa vida e importante. mas não valorizamos o que temos de mais precioso e que nos é oferecido gratuitamente, a palavra de Deus. E nada pode ser tão poderoso quanto ela. Eu tenho aprendido que as grandes metodologias que fazem parte do meu trabalho, elas se tornam muito mais completas quando eu posso atrelar ao que está escrito aqui. E isso me faz pensar que a gente está à frente do mundo. Nós estamos à frente desse tempo. O povo está descobrindo isso só agora. E a gente tem a responsabilidade de ser relevante nesse tempo. E aí, estudando um pouco nessa manhã, ouvindo aquilo que Deus trazia ao meu coração, lá em João, ele diz que, para termos paz, temos que ter bom ânimo, porque nós teríamos aflição. Ouvir isso de Jesus devia ser meio perturbador, porque pensar em alguém que vai passando, realizando milagres, vai passando, fazendo o impossível, e aí ele diz para nós que nós teríamos aflições, parece meio contraditório. Espera aí, ele não é o que pude, tudo pode? e ele vem nos dizer que vamos ter aflições, mas ele completa quando ele nos diz para termos bom ânimo. E eu fiquei pensando muito sobre isso durante toda a manhã de hoje, e eu confesso para vocês que foi incrível ouvir as coisas que Deus pôde trazer para o meu coração. E eu espero que não seja da forma como eu quero dizer para vocês agora, mas que seja da forma como o Senhor quer falar para você. porque ele te chama pelo nome, ele me chama pelo nome, que nome, né? Mas ele quer falar de uma maneira muito exclusiva, e talvez o que você vá ouvir não seja a mesma coisa que a sua irmã do lado vá ouvir, porque com você é de uma forma e com ela é de outra. E durante esse meu momento de reflexão, eu lia esse versículo e eu pensava, meu Deus, nós vivemos um tempo de aflição, nós vivemos um tempo onde o tempo todo estamos decepcionadas, o tempo todo somos traídas, o tempo todo estamos tão cansadas, tão angustiadas, tão ansiosas, tão deprimidas. Estamos começando o setembro amarelo, que é o mês onde a gente traz a consciência, o suicídio, as depressões que têm nos assolado e é uma pena que a gente só tenha um mês para falar de um assunto que é tão sério. É impressionante como a cada dez pessoas que você possa conversar, você pode ter certeza de que pelo menos sete vivem em algum tipo de transtorno mental. E isso é muito sério. E isso é algo que precisa ser tratado com muito cuidado. e nós precisamos estar atentas quanto a isso. Eu pensava sobre esse texto e fui buscar alguns sinônimos para a palavra ânimo. E a palavra ânimo pode ser substituída por coragem, por bravura, por vigor, por audácia. Em contrapartida, a palavra aflição pode ser substituída por desgosto, tribulação, inquietação, aborrecimento, palavras que são tão comuns no nosso dia a dia. E ainda assim, ela vem nos complementando, ela vem falando conosco através do que Deus tem a nos dizer. Ele não nega para nós que haveríamos lutas, que haveríamos de viver aflições, mas ele fala de um tal de bom ânimo. Eu cresci numa família onde nós éramos muito felizes, somos muito felizes. Posso dizer que tive uma infância feliz e dentro do meu lar, dentro da minha família, eu aprendi que alegria é algo fundamental, alegria é algo que faz com que os dias sejam diferentes e eu acho que é daí que veio todo o meu jeito de sempre estar brincando, sempre ter uma palavra animada para trazer, mas eu aprendi também, por outro lado, junto com a minha família, que tristeza é algo para a gente botar num cantinho que em algum momento vai sumir, não era algo para ser falado, e foi assim que eu fui crescendo, entendendo que não é preciso valorizar a tristeza ou aquilo que me incomodasse negativamente, eu só precisava enfiar debaixo do tapete que em algum momento aquilo passaria, só que eu cresci e um dia eu passei por uma tristeza tão grande que ela não cabia debaixo do tapete, ela não cabia no canto de uma prateleira e eu percebi que tristeza é para ser olhada, que tristeza é para ser entendida para que ela possa ocupar o lugar que deve ocupar, mas não ignorada, mas não fingir que ela não existe e que ela não faz parte da nossa vida, porque se a gente tentar lembrar o início da história, eu fui aprendendo que eu precisava escondê-la, até que eu descobri que não dá para esconder para sempre, e enquanto isso, eu não sabia exatamente o que fazer com essa tristeza, eu não sabia exatamente como trazer isso de uma forma explícita, porque isso não tinha me sido ensinado, e pensar que Deus não nos poupava dessa tristeza, me fazia um pouco confusa, me fazia um pouco confusa pensando num Deus que é tão bom, mas a nossa natureza, ela foi concebida através do pecado, por conta da desobediência de Adão e Eva um dia, nos foi listado muitas aflições que passaríamos, e essas aflições foram começando a ser conhecidas no decorrer da minha vida, essas aflições foram começando a ser vividas no decorrer da minha vida, e eu comecei a buscar em Deus respostas para tudo que eu estava vivendo, já que eu não poderia esconder mais tantas tristezas, eu não poderia esconder mais aquilo que eu sentia, mas como passar com todo esse bom ânimo que a palavra dizia pelas então ditas aflições, e eu comecei a perceber que isso não era um privilégio meu, estar triste ou viver tristezas, mas era algo que fazia parte da história escrita por Deus, Jacó, Abraão, José, Davi, foram homens que viveram profundas histórias de tristeza, alguns de depressão, mas que tinham uma promessa no final da história para viver, e o próprio Jesus filho de Deus viveu talvez, talvez não, viveu a maior de todas as dores, mas todas elas me levavam a crer que existia um grande propósito ao fim delas, e eu comecei a me preparar de uma maneira diferente para aquilo que eu pudesse vir a viver, eu comecei a perceber que existe um processo pelo qual todos nós vamos passar, que vai nos levar em algum momento para alguma dor, para algum tipo de dor, mas que essa dor é necessária para nos levar para o encontro da nossa promessa, e que vai fazer parte da existência de cada uma de nós, e Deus começou a me apresentar algumas estratégias, Deus começou a me apresentar algumas possibilidades de entender como isso iria repercutir na minha vida e na vida das pessoas que passassem por mim, mas uma das grandes coisas que Deus começou a me apresentar foi através da sua própria palavra, e aí ele me traz lá em 2 Coríntios capítulo 12, deixa eu ver se eu coloquei aqui, essa palavra tão poderosa, e disse-me basta-te a minha graça, pois a minha força se aperfeiçoa na fraqueza, portanto de boa vontade antes me gloriarei nas minhas fraquezas para que a força de Cristo repouse sobre mim, por isso folgo em fraquezas, em afrontas, em necessidades, em perseguições, em angustias por meio de Cristo, pois quando estou fraco, então estou forte, meu Deus, quando estou fraco, então estou forte, quantas vezes a gente ouve isso e a gente fica meio confusa que exatamente o que Deus está querendo dizer para mim, como que nessa fraqueza toda do que eu estou vivendo, Deus está falando para mim que eu sou forte, e eu ficava questionando a Deus, não sobre a veracidade da palavra dele, mas sobre como eu aplicaria isso de alguma maneira na minha vida, e eu confesso que esse questionamento ele vem a cada novo conflito, a cada nova situação que eu preciso viver, Deus, como ser forte, agora, nesse momento em que eu me sinto tão fraca, como trazer isso para a realidade da minha vida e para a realidade das pessoas que estão passando pelo meu caminho, e Deus falou para mim através de três pontos diferentes, diferentes. A primeira coisa que Deus falou para mim sobre isso, amadas, é que eu preciso conhecer, identificar a minha aflição, eu preciso conhecer a dor que eu sinto, e eu não tenho como conhecer alguma coisa se eu não olho para ela, eu preciso identificar que dor é essa que eu sinto, que me impede de eu avançar na minha vida, que dor é essa que eu sinto, que me impede de ter bons relacionamentos, que dor é essa que eu sinto, que me impede de viver a tal da vontade que Deus tem para a minha vida, que às vezes parece tão distante desse momento de dor, desse momento de frustração, mas nós precisamos parar para olhar para essa dor. É muito comum no decorrer da nossa vida, quando a gente vai passando por situações difíceis, que a gente acabe muitas vezes reagindo muito rapidamente para não ficar vivendo a dor, porque a dor não foi feita para ser cultivada, mas a gente sai de uma maneira tão abrupta que a gente nem mesmo descobre o que está sentindo, nem mesmo descobre como curar o que está sentindo, porque quando você vai no médico, ele não dá para você um remédio sem saber o que você tem, ele precisa identificar o que está te acometendo para que então ele possa lhe dar o remédio necessário, e assim são as nossas dores, no salmo 23 Davi pede a Deus que coloque ele na mesa com os inimigos dele para que ele os reconheça você precisa aprender a reconhecer aquilo que dói em você e muitas vezes a gente vai se fechando muitas vezes a gente vai se trancando numa caverna porque a gente não sabe conhecer aquilo que está vivendo e a gente se entrega de tal maneira que fica impossível encontrar alívio e nós precisamos conhecer aquilo que sentimos nunca falamos tanto em autoconhecimento e autoconhecimento é algo poderoso eu preciso saber quem eu sou eu preciso saber quem eu sou em Cristo mas quando eu vou saber quem eu sou muitas vezes eu não vou encontrar só as minhas virtudes porque nós não somos só as nossas virtudes nós somos muitas vezes luz e sombra alegria tristeza cansaço e euforia nós somos pessoas que temos os nossos polares e precisamos entender que as nossas forças que aquilo que são as nossas virtudes tem um poder muito grande de nos impulsionar para uma vida bem sucedida mas também precisamos entender que aqueles pontos que precisamos melhorar aquilo que chamam dos nossos defeitos das nossas fraquezas também de alguma forma podem nos impulsionar para um futuro melhor mas nós não reconhecemos isso nós simplesmente deixamos que pareça aquilo que temos de mais belo e ótimo porque ninguém tem que andar por aí com uma placa contando seus defeitos mas você precisa saber quais são os pontos que tem limitado você para uma vida grandiosa quais são os pontos que existem em você que estão impedindo você de viver a plenitude da vida abundante que Deus preparou para você e esse é o primeiro ponto você precisa conhecer quais são as suas aflições o segundo ponto é reconhecer é aceitar que existe uma aflição nós só podemos curar aquilo que a gente acredita que é real e muitas vezes nós conhecemos descobrimos que existe algo que não está muito bem em nós mas o que acontece nós não reconhecemos nós lutamos contra e eu estou falando de uma maneira muito ampla pode ser a sua autoestima pode ser uma traição que você viveu pode ser uma frustração profissional de algo que você não alcançou e que isso hoje te causa uma paralisação enorme ao ponto de você não conseguir avançar na sua vida você precisa identificar exatamente aonde existem dores dentro de você e admitir que essas dores existem admitir que essas dores existem ela te dá possibilidade de mudar mas você não pode mudar aquilo que é imutável o que eu quero dizer com isso amadas você não pode mudar o seu passado aquilo que você viveu no passado você não tem como modificar e muitas pessoas muitas mulheres trazem histórias de muito sofrimento do seu passado abusos traições abandonos rejeições eu eu pedir para levantar a mão e eu tenho certeza que a maioria de nós levantaríamos a mão nesse momento existem muitas histórias de passados doídos que nós vamos carregando de uma maneira tão apegada como se pudéssemos a qualquer momento tirar da mochila e modificar mas nós não podemos mudar o que nos aconteceu um dia nós não podemos mudar o amor que não tivemos do nosso pai como gostaríamos que tivesse sido nós não podemos mudar o casamento que já acabou e não tem mais o que ser feito nós não podemos mudar o filho perdido talvez no próprio ventre ou talvez depois de tanto viver aquilo que foi vivido nós não podemos mais mudar e isso é reconhecer é admitir ainda que com tristeza ainda com lágrimas que aquele mal que lhe acometeu um dia ele não pode ser modificado ele faz parte da sua história outra coisa que nós não podemos mudar é aquilo que nós não fizemos e que não temos mais como fazer existem muitas mulheres que vivem a tristeza de algo que elas não tiveram oportunidade de fazer e que não pode mais ser feito é uma dor tão comum mas é uma dor que adoece tanto a alma que amargura tanto existem coisas que talvez a gente não tenha mais como fazer o tempo passou a saúde mudou pessoas se foram e nós precisamos admitir isso também eu não sei se vocês já perceberam mas às vezes a gente passa cobrando conta que já foi paga ou conta que já foi perdida e não tem mais como é como cobrar defunto não pode mais pagar e isso traz um peso muito grande sobre nós isso traz um peso tão grande que a gente paralisa de tal maneira na vida que a gente perde o que a gente tem para fazer hoje a gente está preso lá no passado de alguma coisa que não pode mais ser transformada e quando eu conheço e reconheço isso eu tenho oportunidade de mudar essa história quando eu conheço e reconheço que aquela história do passado ela ainda me traz dores e que eu não posso mais modificar o que aconteceu eu tenho um poder muito grande de mudar o significado quando você entende que você pode mudar o significado do que um dia te machucou do que um dia te faltou a sua história muda de tal maneira que você poderia mudar até o seu nome porque era assim que Deus fazia era assim que Deus fazia com aqueles homens quando a história deles era modificada Deus modificava o nome deles era coisa linda isso Jacó virava Israel Abraão virava Abraão Sarai virava Sara tudo por causa de um encontro onde a história deles foi modificada você já parou para pensar nisso? o que será que a Iksane viraria? Deus quer mudar a sua história mas você precisa mudar o significado dela começa aqui começa na sua mente quando você consegue olhar para trás de todo aquele passado que às vezes causa dor na sua alma no seu corpo tem dores que a gente sente no corpo e você olha para trás e você começa a entender que aquilo ali foi o treino para você chegar na sua promessa foi o treino para alcançar o que você tanto sonha o que você está buscando para a sua vida porque se você não passasse por esse treino você não chegaria nessa promessa mas você precisa mudar esse significado eu tenho estudado muito sobre José sobre Jacó eu estou umas três semanas e não consigo passar do capítulo 40 de Gênesis eu vou e volto eu vou e volto porque eu fico tão impressionada como Deus foi fazendo na vida daqueles homens mas como aqueles homens permitiram como aqueles homens foram agentes dessa história a história de José é tão linda e eu ficava essa semana linda eu ia e voltava eu ia e voltava para tentar pegar um deslize dele não tem em nenhum momento ele blasfema em nenhum momento ele reclama em nenhum momento ele se lamenta não o tempo todo ele vai e faz tudo com o melhor dele ele vai e faz pelo outro ele vai e faz ele vai e faz e faz e faz e ele se torna tão poderoso naquele Egito por quê? porque ele mudou o significado ele mudou o significado da rejeição ele mudou o significado não sei nem que nome dá para aquilo que os irmãos fizeram com ele ele mudou o significado ele não se contentou em ser o filho coitadinho o irmão rejeitado largado num poço depois vendido depois preso depois quantas coisas ele foi para ser quem ele se tornou mas o significado começa aqui é na sua mente amada quando você entende que você não é a vítima de um marido infiel você não é a vítima de um pai que não soube dar amor você não é vítima de uma economia que não avança você não é vítima da pessoa que está do seu lado e nunca olhou para você com amor e carinho você é agente da sua própria história Deus quer mudar o seu nome Deus quer mudar o seu nome para que você seja reconhecida Deus mudou o nome desses homens para que eles fossem reconhecidos mas eles entenderam que eles precisavam mudar o significado de toda a dor que viveram e Deus não os poupou você parou para pensar que Deus não os poupou enquanto eu li essa semana a dor a dor de Jacó de pensar que o seu filho tinha morrido Deus não poupou Jacó a dor de José de ser jogado no poço e ali a Bíblia falava seus irmãos sentiram inveja dele as pessoas nem sempre vão se alegrar com aquilo que você contar para elas não mas essa história não é entre você e os outros é entre você e Deus e aquilo que o outro faz com você não está falando de você está falando dele quem te traiu está falando dele quem te abandonou está falando dele você consegue entender que não é sobre você sobre você são vocês dois aqui na vertical e você precisa mudar esse significado e quando você conhece e reconhece a sua aflição você tem essa oportunidade a segunda oportunidade que você tem quando você conhece e reconhece a sua aflição é mudar a sua atitude você muda o significado para eu saber da hora que eu tenho e você muda a sua atitude alguém que passa por uma experiência com Deus não pode continuar fazendo as coisas do mesmo jeito se você conhece e reconhece a sua aflição você tem a oportunidade de mudar o significado dela e aquilo que foi para te terminar na verdade foi o que te fortaleceu e você tem então a oportunidade de ter uma atitude diferente não a atitude de quem é vítima mas a atitude de quem é vencedor e é aí que a tua história começa a mudar esses dois pontos quando Deus traz para mim conhecer e reconhecer eles vêm como um tratamento para a minha alma eles vêm como um remédio que a gente passa na ferida aberta sabe que arde porque conhecer e reconhecer vai arder a sua alma conhecer e reconhecer vai fazer com o que doa muito mas é dor para a cura é dor para a cura e assim como a morte de Lázaro não foi para que ele deixasse esse tempo do pai mas foi para que o nome de Jesus fosse glorificado assim será com você e Deus vai trazendo isso para os nossos dia a dia para a nossa experiência diária de uma maneira muito prática que se você não estiver atento você está perdendo essa oportunidade amada de mudar o significado de mudar a sua atitude sabe para que para viver como filha e esse é o terceiro ponto que Deus fala para mim e eu coloquei uma foto minha com a minha filha ali sabe por que porque Deus tem me ensinado muito através da maternidade muito não sei quantas aqui são mães mas as que não são mães podem pensar como filhas nesse momento Deus tem me ensinado que o amor dele realmente é imensurável quando eu me pego dizendo não para minha filha quando eu me pego de alguma forma exortando ela por algo que ela não deveria ter feito quando eu me pego colocando limites que ela não quer eu começo a pensar no amor de Deus hoje de manhã eu tive uma experiência que me fortaleceu mais ainda nesse entendimento eu estava sentada estudando a palavra refletindo e a minha filha para lá e para cá ela tem 10 anos e para lá e para cá e ela não estava fazendo aquilo que ela precisava fazer que era a responsabilidade que ela tinha para amanhã e eu chamei ela e falei por que você não começou ainda a fazer o que você tem que fazer já são 10 e 40 está quase na hora de tomar banho e ir para a escola e você ainda não fez a sua responsabilidade você precisou você fez tudo o que você queria tudo o que você achou que era importante mas o mais importante você não fez e ela muito contrariada falou mas eu posso fazer a noite não mas não era para fazer a noite é para fazer de dia e mais contrariada ainda ela mãe mas você não consegue me entender eu tenho tempo para fazer eu queria fazer e você começou a se justificar se justificar e é assim que a gente faz quando eu olho para a Olívia e eu tento olhar para mim nesse momento em que eu estou ali naquele embate com ela eu penso exatamente assim que Deus faz porque são os não que eu digo para ela que me fazem pensar na mulher incrível que ela pode se tornar porque são os limites que eu vou dando para ela que me faz pensar que ela pode se tornar uma mulher de caráter relevante para a geração dela que pode mudar o mundo e é exatamente isso que me faz entender esse amor de Deus que não me dá o que eu quero na hora que eu quero esse amor de Deus que me faz ficar frustrada dentro do meu quarto quando eu não estou vivendo o que eu já sonhei assim como eu faço com a minha filha só que muito mais perfeito e ela não entende que eu estou fazendo isso por amor ainda mas eu estou começando a entender que tudo que ele não fez ainda e tudo que ele já fez que eu não queria também foi por amor e aí eu entendo que eu sou filha gente isso é algo tão poderoso que quando a gente entende nada mais pode nos impedir de viver a vida plena e abundante que Deus tem para nós vai ter aflição? vai mas eu estou em Cristo eu estou em Cristo então não tem como o plano dá errado eu vou para o poço eu vou ser vendida eu vou ser escrava não importa mas no final das contas eu vou ser honrada quando o processo acaba eu vou ser honrada você entende isso irmã? então a gente precisa entender que o tempo de reclamar ele terminou terminou o tempo de ficar batendo boca com Deus tentando mostrar para ele o que você acha que é o melhor para você terminou porque ninguém sabe o que é melhor para você do que o pai ninguém sabe o que é melhor para minha filha que eu e o pai dela entende? ninguém a ama mais do que eu e ele exatamente isso que acontece entre nós e Deus ninguém me ama mais do que ele e se ele não me livrou da minha aflição passada se ele não vai me livrar da minha aflição futura se ele não me livrou da minha aflição de hoje é porque a promessa está lá ainda a promessa está lá ainda e ele vai me conduzir dia após dia para ela mas eu preciso viver como filha e quando a Olivia entende isso ela se sente segura e quando a Olivia entende isso ela reconhece e volta e se arrepende e pede perdão isso começa agora sim com 10 com 5 para que quando ela chegar aos 40 e poucos nada mais lhe seja roubado precisamos entender como terceiro ponto que somos filhas de Deus Deus todo poderoso criador do céu e da terra o início e o fim o alfa e o ômega o rei dos reis é o seu pai é o que criou você então o que que te faz pensar que o plano pode dar errado o que que te faz pensar que você está abandonada rejeitada solitária nesse mundo que você está fracassada não tem como não tem como desde que você se comporte como filha de Deus desde que você sinta como filha de Deus desde que você seja como filha de Deus desde que você viva como filha de Deus você precisa reconhecer essa paternidade na sua vida você precisa entender que as aflições elas são todas todas para te levar para a promessa ninguém chegou na promessa gente sem a aflição porque que com a gente vai ser diferente eu não sei se para você isso serve de fôlego para o dia de amanhã mas para mim isso tem sido fôlego todos os dias se ele não poupou Jesus porque ele pouparia Ixane se ele não poupou Jesus porque que ele pouparia Maria porque que ele pouparia Fernanda porque que ele pouparia Mari porque que ele pouparia ele não vai nos poupar e sabe qual é a melhor parte disso que essa aflição que você viver um dia ou que você possa estar vivendo hoje ela vai ser cura para outras pessoas o amargo que você está provando hoje ele vai ser remédio para quem passar pela tua vida o amargo que está na tua boca hoje que está fazendo a tua alma a doer ele vai ser cura para outras pessoas e se você entender o quanto isso é poderoso você não sai daqui hoje se sentindo como você entrou aqui essa palavra ela tem que te transformar essa palavra tem que te transformar não é porque ela é positiva ou porque ela é negativa porque ela é boa porque ela é ruim porque ela é poderosa porque não é a palavra de uma mulher falha e pecadora mas é uma palavra de um Deus perfeito que te criou e que tem um plano para a sua vida mas você precisa conhecer a sua dor reconhecer que não tem jeito e se tornar filha de Deus a gente se converte você parou para pensar que a gente se converte e muitas pessoas passam anos após a sua conversão vivendo como coitadas vivendo como limitadas como doentes sabe por quê? porque não entenderam que são filhas de Deus coitado é quem foi vencido foi vencido por mim e por você foi por nossa causa que Jesus venceu a morte e você tem coragem de olhar no espelho e ficar de mimimi muitas vezes porque ninguém te deu um telefonema porque você engordou e as pessoas não te olham como você gostaria começa a se olhar como Deus te olha que os olhos das pessoas vão se voltar para você começa a agir como Deus fala para você agir que as pessoas vão se aproximar de você amado nós atraímos o que nós somos nós vibramos o que estamos sentindo eu não estou falando que você não tem dor que você não tem luta que você não viveu fraquezas que você não viveu decepções por causa do que fizeram com você não não estou inocentando ninguém que lá fora te causou alguma coisa mas como eu disse já causou e agora até quando até quando você vai permitir que o seu nome não seja mudado Deus quer mudar o seu nome hoje eu não sei qual é a dor que você tem eu não sei qual é a aflição que você tem no seu coração hoje e que talvez seja de algo muito antigo que está lá atrás e que você não parou para reconhecer aí você está o tempo todo tentando achar culpado tentando dar nome para as pessoas que te feriram e você está perdendo o tempo da sua vida com isso e você não está dando nome para o que tem de mais precioso vocês entendem o que eu quero dizer amadas você pode glorificar Deus porque você é filha dele você pode glorificar Deus porque um dia ele encontrou o teu coração porque um dia ele fez morada no teu coração e isso te dá autoridade para mudar toda a história mas tem muita gente entrando nas igrejas se convertendo ou nascendo numa família cristã e vivendo mediocridade a mediocridade da religiosidade a mediocridade de não buscar a Deus quando acorda cada manhã a mediocridade de abrir a Bíblia no domingo e agora nem no domingo mais porque a gente pega o aplicativo e abre e se está lendo o aplicativo está bom mas é para ler é para viver outro dia uma amiga me ligou de manhã e ela falou assim nossa o dia hoje começou muito enrolado o cliente ligou reclamando cheguei atrasado para deixar meu filho na escola e eu falei amiga você escovou o dente pelo menos isso que bom imagina você ter saído para isso tudo encontrou cliente filho na escola e com um bafão de quem acordou ela não vou sair sem escovar o dente pois é eu falei mas nossa quanta coisa ela pois é e eu falei deixa eu te perguntar outra coisa você teve seu tempo com Deus claro que não como é que eu vou ter tempo com Deus nessa altura do campeonato começou a falar tudo de novo eu falei pois é você não teve seu tempo com Deus que era mais importante do que escovar o dente e ela riu eu falei mas eu não estou brincando não por que você escovou o dente porque um dia alguém te ensinou que isso era importante porque se você chegar para falar com alguém de manhã com aquele bafo que você acorda ninguém vai conseguir ficar perto de você que é higiene que é isso que é aquilo pois é te ensinaram isso lá atrás e dificilmente alguém deixa de fazer tem gente até que deixa não é que mas falar com Deus a gente deixa porque acordou mais tarde porque está frio de manhã e eu quero ficar um pouco mais na cama então já vai ser um tempo curto e eu deixei de começar o meu dia com a melhor parte eu deixei de começar o meu dia com a parte que é mais importante que vai me dar fundamento para viver tudo que tem para viver naquele dia e como tem coisa para viver no nosso dia né quantas aqui gostariam de mais de 24 horas no seu dia levante a mão pois é querida mas vamos aprender a viver com 24 horas só porque a coisa mais democrática que tem é o tempo mas a gente perde o mais importante porque quando eu começo o meu dia com Deus as minhas aflições são substituídas por ânimo novo quando eu começo o meu dia com Deus as aflições de tantas coisas que tem para acontecer elas começam com ânimo novo e sabe o que eu sou capaz de fazer com ânimo novo eu sou capaz de vencer qualquer dor eu sou capaz de vencer a tristeza de um futuro ainda não determinado eu sou capaz de vencer a tristeza de um filho doente porque eu sei quem está comigo porque eu sei que não sou mais eu que vivo mas Cristo vive em mim e a primeira coisa que eu tenho que me lembrar quando eu me acordo e para matar o leão daquele dia só porque Cristo vive em mim e quando eu abro mão disso certamente alguma coisa de fato vai sair errado não por castigo mas porque não tem como ser perfeito sem ele e eu preciso entender isso a equilibrista ela sabe que lhe dá segurança aonde está a sua segurança nas suas contas pagas na sua planilha muito bem feita no seu marido que está sempre por perto mas que é humanamente imperfeito os seus pais que um dia não vão estar do seu lado e ainda que estejam são tão limitados os seus filhos que se tornaram o sentido da sua vida e de fato é a alegria dos meus dias mas eu não posso jogar esse peso sobre ela a equilibrista sabe que a segurança está no seu Deus que não tem como a corda romper que não tem como eu não cair eu não permanecer ali quando qualquer um pode cair para um lado ou para o outro porque eu sei qual é o fundamento que me sustenta e pode vir um vento que for eu sei aonde está a minha segurança e todos os dias amadas você tem a oportunidade de renovar a sua mente para viver a boa perfeita e agradável vontade de Deus e eu quero te ensinar um exercício que eu ensino em quase todos os meus eventos em quase todas as palestras em quase todas as vezes que eu vou ministrar é o exercício de você criar o seu dia é o exercício de você renovar a sua mente para viver a boa perfeita agradável vontade de Deus a gente falou de começar o dia mas você também precisa aprender a terminar o seu dia e eu queria te encorajar a praticar o final de todas as suas de noite naquele momento em que você já apagou as luzes você já largou o seu celular bem longe de você é você fechar os seus olhos para dormir e começar a criar o seu dia seguinte a começar a renovar a sua mente depois de um longo dia onde algumas coisas deram certo e outras não e começar a trazer a sua mente tudo o que você quer viver no próximo dia talvez passear pela sua agenda pelos compromissos que você terá ali apenas aqui apenas na sua mente a palavra de Deus diz que nós temos que trazer a realidade traga a realidade o que você vai viver conforme você quer viver isso não é exercício de positividade não isso é um preparo mental para viver o seu próximo dia mas não deixa de incluir nesse momento a primeira hora acordada do seu dia aos pés do Senhor não abra mão disso você é responsável por renovar a sua mente você é responsável por mudar o significado de um dia terrível que acabou você nem sabe como porque alguns dias são assim não são? só para mim? alguns dias acabam e a gente pensa meu Deus hoje foi brabo mas a responsabilidade é nossa de pensar como vai ser o próximo começa a praticar a renovação da sua mente é palavra de Deus isso começa a modificar o significado daquilo que te machuca para poder encontrar o bom ânimo porque senão não vai encontrar e eu quero desafiar você a começar isso hoje a próxima a próxima a próxima Legenda Adriana Zanotto